Salve, salve rolezeros! Estamos no Egito e hoje a gente veio conhecer uma das 7 maravilhas do mundo antigo A única que está de pé ainda, então dá uma olhadinha para trás Elas estão aqui na nossa frente, as pirâmides de Gizé, as grandes pirâmides A gente veio de Uber lá do centro do Cairo, deu mais ou menos uns 20 reais E a viagem foi de quase 40 minutos, então é super barato Uber, vale muito a pena Tem a opção também do táxi, mas às vezes ele pode cobrar um preço abusivo Não tem muito controle, que nem o Uber que tu vê o preço antes de pagar É, então se vocês não tem um tour contratado ou um transfer pra vir pra cá Já sabe, o Uber é a melhor opção Isso aí, aqui fica a entrada da Esfinge Bem no meio aqui entre essas pedras, tem essa entrada Aqui a gente já começa a chegar perto das pedras, lá no tamanho desses blocos Aqui tem que apresentar o ticket Aqui tem que apresentar o ticket Ok, obrigada 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 O que é isso? Sim, eu gosto de perguntar. Tá aí, gente, a famosa Espíndido Egito com o corpo de leão e cabeça de humano. Dizem que ela tinha a cabeça do faraó Kelps que foi o primeiro, né, da quarta dinastia ela tem mais ou menos 20 metros de altura e ela servia, né, segundo a história, pra proteger as pirâmides, cuidar desse espaço todo que se chama Necrópole de Zé. Ela fica bem à frente da primeira pirâmide, então ela tem esse papel de protetora realmente. Ela tem, se não me engano, 240 metros de comprimento e diz que ela foi esculpida num bloco único, mas dá pra ver que tem várias pedras ali, então ela não sente confirmar Ela tá bem deteriorada já, o tempo não fez muito bem para a Espíndido, ela não tem o nariz aquela história que todo mundo já sabe mas ela é muito legal, bem diferente maior do que eu imaginava É, né, todo mundo fala que ela parece pequena mas parece bem grande daqui Feito os votinhos com a Espíndido dando beijinho e tudo mais, dá uma olhada lá no Instagram que vocês vão ver todas elas que saem daqui Eu também estou, gente, já sigam a gente no Instagram Rolê.360, a gente vai postando todo dia a dia nos stories e tem vários postos legais também muitos Team Planets e Post360 pra vocês conferirem e pegarem várias dicas também sobre viagens. Os bastidores são tudo por lá, a gente mostra com mais detalhes às vezes algumas coisas que a gente não consegue mostrar aqui Agora tem que sair e dar toda a volta Vamos passando por aqui Ali tem os camelos Já tem os camelos aqui Tadinho Estão meio abatidos Vou ser bem sincero, eu queria muito dar uma volta neles mas eu tenho um pouco de pena Olha, que bonitinho Não, tem que sair do soralho Tem que sair do soralho É, aqui tu vai ter que dizer bastante coisa Não, não é só aqui Lá fora é pior ainda Se tirar uma foto já sabe, tem que pagar Ah, e aqui do lado da entrada tem várias lojinhas com lembranças, souvenirs Eles já colocam aqui nesse caminho, né? Muito obrigado por passar por aqui também A gente está procurando sempre levar a imã de geladeira, que é o menor que a gente consegue não acumular tanta coisa na mala Olha, já está com uma porra da poxinha de gima Tem alguns Mas certeza que lá fora é mais barato então deixa eu pegar lá depois que aqui dentro vai ser com certeza as coisas bem mais caras Tem uma passagem lá pela esquerda que tu sobe e dá de frente na pirâmide e a gente acabou dando a volta e voltou por aqui Esse caminho aqui é uma das saídas na realidade mas ela foi por aqui tem uma outra visão aqui da estinte e prepara né Andinha porque caminha bastante É, são bem longas as distâncias entre uma pirâmide e outra também Uma coisa que é bem importante se vocês vierem para cá é tragam água, tragam protetor solar usem protetor solar mesmo no inverno com bastante sol e as coisas para comprar aqui qualquer coisa para comprar aqui dentro tudo bem mais caro então se preparem, tragam óculos eu esqueci o meu eu consegui fazer essa proeza mas vêm preparados Não, obrigado, obrigado Não, obrigado, obrigado E chegando aqui em cima a gente tem uma visão panorâmica de todo o complexo na necrópole na realidade né ela fica do outro lado do rio do Nilo na cidade de Gizé aqui atrás de nós a gente consegue ver a cidade ela fica bem próxima praticamente dentro da cidade e aqui a nossa direita a gente tem a pirâmide de Kelps que é a maior de todo o Egito a maior das 13 do Egito inteiro a pirâmide de Kefren e Mikerinos lá na esquerda elas representam na verdade não tempos mas as tumbas dos grandes faraós que eram o vô, o pai e o neto o Egito ainda tem mais de 123 pirâmides catalogadas então tem outras ali inclusive aqui dentro tem outras outras por várias partes do Egito a mais antiga não é essa aqui também não é nenhuma dessas daqui fica fora aqui do complexo de Gizé e agora a gente vai dar uma voltinha por aqui mostrar melhor de perto pra vocês ela e lá dentro como que é o que que tem lá dentro tudo isso em realidade virtual Bora ver mais de perto Bora lhe conhecer Tá rolando um trânsito aqui camelo, cavalo Não é um dedinho só esse cara e esse é bonitão muito bonitinho vamos ver se até o final da viagem do passeio a gente dá uma volta no camelo já tô me já tô me me empilhando pra fazer esse rolê eles são bem fortes acho que eles aguentam sim eu tava com medo que ele fosse aguentar meu peso mas acho que não vai ser uma digeria não a questão dos maus tratos aí eu já não sei dizer eles não parece tão ruim quando falam claro que eles estão sendo explorados pelo turismo mas eu acredito que de alguma forma ou outra eles estariam por aí agora que é a entrada do templo agora que é a entrada do templo vamos e agora entramos dentro de uma tumba dá esse rolê com o nosso por baixo é super pequenininho aperta, aperta ok 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 meu deus céu agora sim agora sim vou entrar super apertado ainda mais pro meu tamanho muita poeira cara são cheias de as tombas e as pirâmides no geral elas todas tem vários caminhos secretos pra evitar os saques evitar os roubos não 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 isso aqui já foi difícil imagina nas pirâmides isso aqui já tá assim dá uma ideia de ver não 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 geralmente nenhuma delas nem tem nada dentro porque elas já foram saqueadas desde muito tempo inclusive todas as as sarcófagos que era enterrado junto com os faraós porque eles acreditavam que eles iam ressuscitar ficava junto nas tumbas só que foi saqueado grande parte também desses artefatos tá no museu do Cairo que fica no centro lá da cidade então a gente só tem mesmo o espaço pra gente visitar saindo aqui da tumba pelo lado a gente vai passando e vai encontrando essas ruínas e já se aproximando dela a maior das pirâmides dá uma ladinha só coisa linda andar aqui no meio é cara é quase surreal andar nem pra imaginar de tão antigo que é falando nisso elas tem mais de 4.500 anos a gente não tinha falado sobre a idade delas elas tem quase 4.500 anos e olha só o estado de conservação essa aqui que foi o maior prédio da história da humanidade até 1887 quando construíram a torre Eiffel imagina quantos anos ela continua sendo e foi servido de inspiração pra tanta gente que veio aqui imagina os romanos quando chegaram aqui foram construir depois o coliseu foram construir as outras coisas que eles construíram o coliseu é novinho perto dela ela já era velha quando o coliseu foi construído e com certeza um negócio desse tamanho inspira qualquer um né e chegamos aqui pertinho dela pra tentar fugir um pouco do vento galera dá uma olhada de perto agora olha o tamanho dessas pedras são pedras de 6 toneladas até 500 quilos a menor de todas imagina diz que foi toda uma engenharia né até hoje não sabe exatamente como que foi feito mas aqui diz que pra deixar ela plana ela é milimetricamente alinhada então pra deixar plano eles faziam a manchete do rio deixava plano primeiro as pedras eles traziam até perto aqui no nilo de barco e quando chegava aqui era uma espécie de trenó de madeira que vinha arrastando pela areia e pra subir as pirâmides eram rampas tanto internas quanto externas essa é uma das hipóteses uma das hipóteses também diz que eles enchiam as pirâmides essas partes internas com água e flutuavam as pedras esses grandes blocos e levavam assim ela até lá em cima mas essa não é uma não sei se é refutada mas é uma das teorias é a outra também diz que foram os alienígenas então existe de tudo na parte de trás dela não sei se ela tem parte de trás mas dando toda a volta por onde a gente entra aqui fica a entrada dela lá em cima tem a fila ali na direita ali a entrada e aqui ó legal de mostrar ó aqui a gente consegue ver direitinho a pedra como ela era ela era realmente lisa reta olha só que coisa linda que deveria ser bem clarinha diferente das montes dos blocos que ela é construída agora a gente vai subir lá aproveitar pra subir um pouquinho as pirâmides e mostrar lá pra vocês chegamos no ponto mais alto da fila depois uns 30 minutos praticamente esperando aqui vai pra frente vai entrar e aqui atrás olha tem outra escada e ali em cima tem um buraco que provavelmente era um outro acesso não sei se talvez o acesso mais antigo ou dizem que eles fizeram vários acessos também tentando outras pessoas antes tentando entrar pra roubar foram fazendo vários buracos eles foram fechando não sabe muito bem são várias também passagens secretas que tem aqui por dentro que a gente vai ver agora mas é a máscara que a gente já consegue subir nos pirâmides mesmo sendo proibido a gente já está em cima delas ó e aqui é a entrada mostro o ticket pra ele e vai e vai e vai e vai e vai e aí 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 que loucura gente é super alto aqui mas acho que vai diminuir depois vai baixando o tamanho do túnel e aí e aí e aí e aí aqui vai tomando uma fila porque vai começar a parte mais rígida e numerosa e aí ok 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 you can go please ok e aí 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 Ah não, precisa correr também, vou pegar a mãe, é muito igreja essa pôrda. Eu pedi a filmar vocês. Foi nada. Eu tô igual um trem aqui, escorei a mão no lado aqui, só vou escorando pra não cair. E vai empurrando com as pernas. Eu tenho muitos metros, tem esse fuleu. Até a subida é câncer. É bem castrofóbico. Parece que não tem área essa pôrda. Dá um nervoso. Tem muitos metros. E agora eu vou pegar o nosso... Meu Deus. Nossa. Parece que o ar tá acabado. Coloca um lugar, o edificador de ar aqui. Aquele é o itinerador. É a loucura da bebê bem as pedras aqui por dentro. Então bora lá. Aqui já é bem mais alto. Mas a sensação claustrofóbica é bem forte. A gente cansa e é quente. Dá um pouquinho de desespero. Mas acho que é normal. E sempre... O efeito... A nota de ar é menor. Isso fazia frio no Egito. No inverno lá fora, aqui dentro faz calor. Imagina no verão. Nossa, lá que se conhece no verão. Muito obrigado. Porque você sabe que meu grande-grandpa era burro. Eu gostaria de ir aqui. Para ver a matemática que é feita isso. As blocas na cima aparecem blocas de construção. Tudo bem aliadinho. Formando um corredor perfeito. Incrível mesmo, tá? Chegamos aqui em cima. Chifradinha. A pressão baixou. O calor pegou. Tá melhor? Vamos lá. Última parte. Oi. Eu tenho que falar mais um pouco. Tem? Vem, vem. Consegue. Vem, vem. Consegue. Gente, a pressão baixou muito. Bate sua mão. Não tem. Chegamos. Manjinha. Calor aqui dentro. Gente, perfeitamente. Olha. Salão grandão. Tá vazio, né? Como a maioria já sabe. Quase tudo aqui foi roubado. Sobrou só praticamente a lápide ali dele. Tem ventilação. Bom, galera. Como vocês viram, não dá pra fumar muito ali. Tentamos. A descida é sempre mais fácil, né? Todo farol ajuda. Eu vou te dizer que levantar banho não é tão fácil assim não. Não é, Manjinha? É mais fácil do que subir, tá? A pressão não baixa tanto. E agora a gente está aqui de frente para ela. A segunda maior pirâmide de Kéfrin. Ao lado do camelo, dando aquele descanso dele. Bonitão, super simpático. Adoramos eles, mas vamos montar por isso. Como a Natasha disse, essa é a segunda maior pirâmide. E ela é a única que ainda tem o revestimento. Não sei se vai dar pra ver daqui. Só bem em cima, no topo dela, ainda resta a parte lisa que todas as pirâmides tinham e que refletia com o sol. Ela era super clarinha e lisa. Então aqui ainda a gente consegue ver ainda. Atrás de nós está Miquirinos, que é a menor das três pirâmides. Ela também, não sei se dá pra ver, mas ela tem até uma falha, uma tentativa de desmonte dela. Foi feita no século recente, século 7 ou 12, não lembro. Mas moderno já, tentaram desmanchar ela. Não conseguiram, visto o trabalho que é. Então imagina na época pra fazer. E a verdade não é cru, né? No 360 a gente não consegue esconder nada, dá uma olhada. É. Tem muito lixo aqui. Lixo por anjo do todo. A gente não viu praticamente nenhuma lixeira por todo esse complexo aqui. Tem muito lixo no chão. Galera, o passeio demora em torno de três a quatro horas. Se você for entrar numa das pirâmides ou ver as outras também. Então o programa é pra vir o dia todo. Até porque no inverno acaba as quatro da tarde. Fecha, tá fechando, já está descendo, todo mundo tá indo embora. Acho que no verão vai ter as cinco ou um pouco mais. E agora a gente vai mostrar pra vocês o melhor pôr do sol das pirâmides. É lá fora. E quem ficar até o final vai pegar essa dica aí que é irada. Agora sim, galera. Pra finalizar em alto estilo, dá uma olhada só na vista que a gente tá aqui. Panorâmica das pirâmides. Estamos na Pizza Hut. Esse é o point, esse é o pico. O pico da pizza deu 45 pounds aí. É, dá mais ou menos uns 40 reais, um pouco menos. Vamos comer, vamos ver como é que é. E o nosso vídeo vai ficando por aqui. Se curtiu, curte aí, deixa o like, comenta o que achou. Não se esquece de se inscrever no canal que você tá acompanhando aqui. E até do bar que é o próximo rolê. Valeu! Valeu! Tchau! Tchau!